Filipe, pode brincar, mas eu não quero ver você correndo por aí não, tá? Tá. Deixa que eu termino aqui, viu? Desculpa. Juro que tentei impedir, mas ele foi mais forte que eu. Ele me agarrou e disse que eu já não era mais criança, que estava na hora de eu crescer. Eu juro, mamãe, tentei fugir. Oi, filha, bom dia. Acordou? Acordei. Bom dia, mãe. Filha, quanto que são os resultados do seu vestibular? Tá aqui dois dias, mamãe. Tá ansiosa? Ai, relaxa. Você tem capacidade. Vai conseguir sim. Tolerança zero é muito mais a prevenção, a promoção de condições sociais, de segurança, do que a repressão. Já tá comprovado. Você conhece? Eu preciso ir. Mas e a nossa entrevista? Eu enterrei meus sobrinhos de cedo, vereadora. Eu preciso descansar. Ela matou o Tenente Rocha, capitão. Eu não fiz nada. Eu não matei ninguém. Não, reclama não. Três anos como amante, com um filho grande, tá depois da lixo. Mais briga ainda. Você viu? Nem um presentinho a gente ganha. Mas você tá atrapalhada do que você quer. A escolha foi sua. Não teve um presente, não teve um amigo. Ai, vou te falar, viu? É melhor nem ter casado. Não teve um presente, 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 não teve um presente.